E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje, mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é top demais, vou tá trazendo a estratégia de como você chegar na sua Arena 7 e chegar na Arena Lendária, galera, com esse deck aqui e com a estratégia do meu parceiro Ramon, o cara tá mandando muito bem, ele é um dos líderes aqui do clã Tubarão a Lenda, me ajuda bastante aqui na organização do clã, que é um dos top BR, né, tomei entre os 100 primeiros, entendeu? Olha aí o deck dele, gigante, bruxa, bola de fogo, os bárbaros, a flecha, aquela torre de bomber, o gelo e o balão, a estratégia é monstro, entendeu? Então vamos ao que interessa, vamos aos ataques pica das galáxias. Então, chegamos aqui na Arena aqui, vamos observar aí, ó, que ele é level 8, o camarada lá em cima é level 8 também, ele já já vai passar pro level 9 aí, vocês vão ver, entendeu? Tá com 2.907 troféus, isso daí é a batalha que ele fez aí, ó, a vitória aí de 3 estrelas aí, né, 3 coroas, fica pro critério de vocês como falar, né? Na verdade é 3 coroas, né, jogou a bruxinha dele lá, nível 3, ó, e começou, né, ó, esperou ele te encher, já veio com o balão por trás lá, entendeu? E já brotou o gigante. O combo dele é esse, galera, ou ele vai com a bruxa, ou ele vai com o gelo, entendeu? Vocês vão olhar aí, vão observar, ó, camarada tem a princesa lá, repara, cara, que ele não tem nenhuma carta lendária. Ele vai chegar na lendária sem nenhuma carta lendária, galera, o maluco manda muito bem. O cara já veio aqui, ó, defendeu bem, aí ele brotou aquela torre de bomber lá dele lá, e o camarada congelou ela, né? Mas nada que vá afetar muita coisa aí, ó, fica olhando, bola de fogo, mano, destruiu tudo. O cara já jogou a princesa lá, né, que focou na torre dele, né, bate de muito longe essa princesa. Pra mim é a melhor carta do jogo, entendeu? Ela ajuda muito, ela morre muito rápido, mas ela ajuda muito ali na defesa quando ela fica num lado da vila, e do outro lado tá começando o ataque ali, ela começa a defender de longe, não toma porrada nenhuma, né? Aí o cara começa, tem que jogar flecha, tem que jogar a bola de fogo pra poder destruir ela. Ó, a bruxa já tá batendo a torre principal lá, repara aí, ó, que tá em maior tranquilidade. A batalha tá bem fácil pra ele ali, ó, ele já brotou o gigante dele, já brotou o balão. E olha lá, ó, fica olhando lá, ó, aquele cara brotou os bárbaros ali, ó, mas cadê a defesa no balão? Tá porrando o gigante, mas não porra o balão, cara. Aí o cara defendeu com um servozinho lá, beleza, ele jogou as flechas, aí jogou aquela torre bomba lá, que chama o corredor, né? E o camarada também é bom, o camarada não é bobo, né? Pra tá com 2.897 troféus, o cara tem que ser top, não tem jeito. Ele conseguiu defender ali, né? Jogou os bárbaros, e vai destruir a princesa. O camarada jogou os bárbaros lá também pra poder defender, ele jogou a bola de fogo, tirou bastante vida da tropa do inimigo, e agora ele vem com a bruxa ali por trás pra defender. A bruxa, além de soltar a caveirinha, ela dá dano em área. É um dano fraco? É um dano fraco, mas ela ajuda muito na defesa. Aí o cara foi com o corredor, ele ignorou, né? E jogou o gigante dele e o balão. Olha isso, galera. Já era. Vai levar a segunda torre. Aí do lado esquerdo aqui, o cara vem com a horda de servo, ele pegou e defendeu. Olha lá, galera, tá invadindo tudo lá. Tá na torre principal, 8 segundos, 7 segundos. Olha isso, bola de fogo! Taca, 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 taca. Show, galera! PTzaço! Top demais! Então, galera, vamos ir pro próximo. Então, essa batalha aí foi a que levou ele pra Arena 8, né? A tão sonhada Arena Lendária. Entendeu? Repara lá que ele tá com 3.019 troféus, né? Porque a batalha já aconteceu, aí os troféus vêm atualizados. Repara que ele jogou a Torre Bomber lá E o camarada está vindo com um Golem nível 5 Olha isso, cara Golem nível 5 Aguenta muita porrada Já veio com os servos por trás lá Nível 10 Ele veio com a bruxinha ali Jogou as flechas Conseguiu defender legal E a bruxa com a caveirinha ali Porrando tudo lá Olha isso, Golem Tomando porrada Das duas torres, né E da bruxa e da Torre Bomber Defendeu muito bem ali E o camarada vem com aquele foguetácio Lá destruiu tudo lá Coitadinha da bruxa Foi pro Beleléu Mas aí o camarada está vindo lá com aquele Cavaleiro lá Ele jogou os bárbaros e jogou o balão Olha isso, galera Quando ele não vem com os gigantes de escudo Ele vem com os bárbaros Já invadiu a Torre do Camarada lá em cima Já está dando um dano gigantesco Congelou Já era, filho Olha isso 1x0 já Porra, o cara está mandando muito com essa estratégia Se vocês olharem bem como funciona a estratégia É certeza de sucesso Aí já veio com a Pepequinha lá Está vindo a Pepequinha, mago Sabe que a Peca e a Pepequinha Se fode com a bruxa, né Por causa das caveirinhas, né E agora vai destruir o maguinho dele lá Defendeu bem Show Ainda sobrou uma vidazinha Olha o coletor do camarada Nível 8, cara O cara é nível 10 lá Muito foda Repara que o Ramon já está No level 9, né Rapidinho ele conseguiu upar Mas já estava próximo, né Do vídeo que eu mostrei agora Da batalheira level 8 E ele já atualizou para o level 9 Jogou as flechas ali Pronto, defendeu bem Tirou bastante vida lá E o camarada está ali Com aquele Cavaleiro nível 9 Repara que o cara Tem as tropas muito bem upadas O camarada lá em cima Está com o deck muito forte Então Veio de novo com o foguete O cara está desesperado, né Cara Eu tenho que levar aquela torre ali Olha lá Bárbaro Junto com o balão Um bárbarozinho foi para a esquerda Fudeu o maguinho Olha isso Ele congelou lá Para o bárbaro matar o mago Cara, o maluco é muito inteligente Olha lá Matou o maguinho O balão já foi para a torre principal Já vai tirar um dano Jogou a flecha E está vindo aqui A pepequinha nível 7 E o cavaleiro pela esquerda Nível 9, né Enquanto isso A torre principal Já está toda destruída, né Aí está defendendo ali Com a bruxa E defendeu com Os bárbaros E vem o canhão Olha lá O cara conseguiu Meteu uma coroazinha, né Isso aí Aí gigante lá Já está invadindo com tudo Maguinho ali Porra, balão Gigante Bárbaro Pronto Show, galera Porra, petezaço Ramon está de parabéns Está foda, mano Daí Vamos para o próximo, galera Agora, galera Vou mostrar para vocês Ele na arena lendária O que ele está fazendo lá Olha isso Mandou um beleninha para o cara O cara mandou obrigado Os dois levem o 9 Se cumprimentando ali Show de bola Ele começou com o gigante dele aqui Nível 7 Camarada já brotou lá Corredor e dragão Repara que ele nem quis defender aqui Ignorou Aí o cara Vem com aquela Inferno Nível 6 Ele congelou A Inferno E congelou a torre Olha isso Já destruiu E aqui Na esquerda O camarada está destruindo A torre dele também E ele não está nem aí Vamos lá O negócio dele é atacar O cara jogou o servinho lá Ele jogou a flecha Pronto Empatou 1x1 Está bonito o jogo Está rápido Vamos que vamos Já focou na torre Deu um danozinho lá Está show de bola Vamos ver agora Estão esperando ele se encher Repara que o camarada Tem até o mineiro Essa carta aí Porra Enjoada para caraca Então vamos lá Aí o cara já veio Com os goblins lanceiros Jogou o mineiro A torre bomba Destruiu os goblins lanceiros Lá E o mineiro está porrando A torre dele Ele nem se preocupou Em defender ali Deixou rolar Deixou o deck dele Enchiu O camarada também está cheio Brotou O Dragão nível 3 Focou na torre dele Repara que ele já jogou O gigante aqui E veio com a bruxa E o cara lá está invadindo Com o corredor Repara isso A bruxa focou junto Com a torre do rei No dragãozinho E vai levar o dragão Rápido Aí aqui Ele deixou o corredor Deixou com a torre matar E já foi com o balão lá E olha isso galera A torre do inferno Levou o gigante dele Aí ele pegou E congelou Torre do inferno Goblin lanceiro E a torre Olha isso galera Com a bruxa por trás Olha o dano Que já tirou Daquela torre lá Muito massa Muita coisa Praticamente o jogo Está quase empatado ali Ele está um pouquinho Na frente Que a torre dele Da direita aqui Está com pouca vida Está com 884 Aí ele defendeu ali Com aquela torre Principal ali Enquanto Torre não né Com aquela Parada de bomber ali Corredor Ele defendeu agora Corredor com os bárbaros Olha isso ó Show de bola E olha como está lá em cima Agora é a vez Do contra-ataque O cara veio com a bola De fogo Não adiantou de porra nenhuma Ele jogou o gigante Jogou o gigante Jogou o balão Olha lá Congelou Já era galera É correr para o braço 2x1 Ele nem quis defender Aqui atrás Aqui ó Aí agora jogou Torre bomber E o cara foi com aquele Mineiro lá ó 200 de vida Vai empatar o jogo O Mineiro bate Faraquina Porra Olha lá em cima Está 2x2 Mas olha o gigante Lá em cima O que está fazendo Na torre principal O cara deu mole Não defendeu Olha isso ó Show Parabéns Top demais Ramon Esse deck É mortal A sua estratégia É épica Então galera Copia Estuda Para o vídeo Analisa Porra 100% Como funciona Essa estratégia Que é certeza De sucesso Para vocês Valeu Galera Quem não for inscrito Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Galera Deixa o like Tô partindo Um abração Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti